Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. Quase dois mil adolescentes já passaram este ano pela delegacia que investiga crimes cometidos por menores. Além do envolvimento com drogas, muitos deles praticaram assaltos e até homicídios. E tem o mesmo perfil. Vem de famílias desestruturadas, deixaram a escola e acabaram indo por um caminho que geralmente termina de duas formas. Detenção ou morte. Poucos são os que conseguem voltar a ter uma vida digna. Mas esse número pode aumentar com um pouquinho de investimento dos pais e do governo. Dona Raimunda veio buscar o filho que passou os últimos 45 dias internado no complexo do Pomeri por tráfico de drogas. O detalhe é que foram quatro internações. Todas elas a pedido da empregada doméstica que preferiu entregar o filho às autoridades antes de chegar em casa e descobrir que o perdeu definitivamente. Eu fiz tudo o que eu podia e não arrependo não. Se precisar, eu ia tudo de novo. Para ter vivido dentro da minha casa. Sabe? Porque tem de tudo dentro da minha casa dela. Livre novamente, o adolescente sabe que é a última oportunidade que tem porque acaba de completar 18 anos. De agora em diante, as leis serão mais severas. Ele diz que demorou, mas aprendeu a lição. Hoje, trabalha como servente e já pensa em voltar a estudar, seis anos depois de ter abandonado as salas de aula. Você sofria? Sofria. Minha mãe triste. Mas não conseguia sair? Não. Uns saindo, outros entrando. Essa adolescente de 17 anos é a mais nova interna da delegacia especializada do adolescente de Cuiabá. Ela diz que sempre teve apoio da família, mas que acabou se apaixonando por um criminoso. A garota diz que não sabia que o namorado e os amigos andavam armados, mas acabou detida por assalto junto com eles. Eles estavam alcoolizados, estavam bêbados. Eles estavam passando na rua, viram o carro entrando e resolveram fazer o assalto. O delegado diz que o fluxo de internos muda diariamente, mas nunca para menos. Só nos primeiros oito meses deste ano, mais de mil procedimentos de menores infratores foram instaurados e outros 900 foram encaminhados ao Ministério Público. Na tentativa de entender melhor esses adolescentes, a delegacia, desde junho, trabalha no perfil dos internos e já fez algumas constatações. A primeira coisa é a falta de estrutura familiar no sentido de amor, carinho, convivência. Falta de diálogo nas famílias, nos lares. Posteriormente, vem o adolescente que deixa a escola. E a partir do momento que ele se torna um índice de evasão escolar e se torna uma pessoa que não faz nada, ele naturalmente vai ser aliciado pelo mal, pelo bandido. E a partir daí começa a traficar, a roubar, a se prostituir. Os policiais mapearam também, durante este período, 31 gangues juvenis distribuídas em Cuiabá, com mais de 600 adolescentes envolvidos. Jovens que não temem mostrar o rosto e nem fazer apologia ao crime. Encontrados os pontos fracos, o Estado criou o núcleo de atendimento familiar, o NAF. A intenção é humanizar o atendimento às famílias dos detidos e aproximar pais e filhos que não se entendem. Boa parte dos jovens que entram para a criminalidade vem de lares desestruturados, mas que podem sim ter vida nova se todos estiverem dispostos a perdoar. É o que afirmam estas psicólogas e assistentes sociais, que lidam diretamente com os adolescentes e as famílias deles. No entanto, as profissionais afirmam que faltam políticas públicas para melhorar a chamada reinserção social. Eles são, como todos os adolescentes, estão em fase de transição, têm interesse em ter os produtos, um tênis caro, uma roupa boa, que às vezes os pais não têm condições de proporcionar. E eles também, com a falta do trabalho, e muitos, assim, não têm a presença do pai, só existe uma mãe ou uns avós que criam. Então, eles precisam ajudar na família financeiramente e não encontram esse apoio. Nós acreditamos, a gente tem certeza até, que a base familiar é tudo, né? Só que essa família, ela precisa ter esse apoio. Ela precisa estar amparada pelas políticas públicas, para que ela possa estar cuidando do seu familiar.